Bom dia! Nós estamos no São Paulo Expo para a nossa primeira convenção internacional 2017. São 40 mil pessoas vindas de todas as regiões para um dos eventos mais aguardados do ano. Então, veja só como foi! Rio de Janeiro! Porto Seguro Bahia! Porto Alegre, Rio Grande do Sul! Tocantins! São Paulo, capital! Petrolina, Pernambuco! Paraná! Ceará! Lima, Peru! Paraná, Guia, Corônia! Vocês estão no primeiro grande evento internacional do Grupo Inodê no Brasil! Muita dedicação, time corporativo 100% no negócio. Realmente, esse é mais um daqueles eventos que estão lá marcados, realmente, na história, nos corações, com certeza, desses mais de 40 mil participantes aqui. Cadê minhas pérolas? Quando as meninas sobem no palco, elas estão provando, elas estão personificando que quando você quer, você é capaz de esperar tudo e a qualquer coisa. Basta você tomar a decisão. E o pérolas é isso, né? É tomar a decisão de querer vencer, de querer ser uma mulher líder dentro do negócio do Rio Inodê. Meus filhos, eu só quero que vocês nunca esqueçam do passado de vocês, aonde vocês moraram, da onde vocês vieram, aonde vocês estão hoje e aonde vocês pretendem chegar. O que eu tenho para acrescentar? A única coisa que eu tenho que dizer para eles é o seguinte, que o ano que vem vai ser maior e que eles não percam a chance de estar com a gente. A liderança é sobre como você enfrenta a adversidade, como você vê o seu trabalho como uma oportunidade de ser grande no que você faz, como você pode ser um ser melhor humano. E então, eu acho que, finalmente, há muitas distrações no mundo agora, e é muito fácil para as pessoas se desculpem. E o que eu estou tentando fazer é lembrar eles que o sucesso mundial e o sucesso é para ser difícil. Todos os grandes heróis enfrentaram muita dificuldade. É um trabalho de quatro meses, completamente desafiador, porque é um evento desse tamanho, com mais de 5 mil pessoas envolvidas. 80 carretas descarregando material operacional é desafiador. Foram 20 estandes com lançamentos, muita informação e, é claro, treinamentos. Eu vivi uma fase de mania de alegria com a minha filha, estou vivendo com as minhas sobrinhas. Então, quando a gente estava construindo o conceito desse produto, foi pensando exatamente nisso, na mania que a criança tem, que é uma mania de alegria, que contagia, que preenche todo o ambiente, né? A família HND cresceu. Agora, além dos produtos de bem-estar, nós temos a linha de alta performance. Gente, agora ir para a academia ficou ainda mais inspirador. A elegância e o charme das fragrâncias Grace ficam ainda mais completas com a fragrância Grace La Rose Sublime, com uma rosa refinada, diretamente, de graça, na França. O Drive de 2018 é continuar construindo a melhor e maior empresa do Brasil e do mundo. Nós temos muita crença nisso. Preparar os eventos para 2018. Agradecer ao pessoal da Colômbia, meus irmãos, meus amigos de Colômbia e Peru, muitas graças, muitas graças, porque eles estavam aqui junto com a gente. Então, por vocês, esse evento foi internacional. Só chamo internacional por causa deles. E é preparar um ano ainda mais incrível. Tem evento no Peru, tem evento na Colômbia, tem cruzeiro, tem Europa, tem Disney, tem Cancun, tem Rino de Feft 2 e tem a convenção no final do ano. Convenção de 30 anos de Rino de do Allianz Parque. E essa foi a nossa convenção internacional 2017. E como diz o nosso presidente, Vitória Sovales, se for no plural. Rino T, aqui é o meu lugar.